Hoje tô preparada, empurrada de casa, tô saindo de casa eu vou Termino na rua, tô de regra a boca, tô de regra sobre dor Contada, animada, pronta pra caçada e não acertou Essa noite eu só quero Nessa hora de beijo, eu vou mandar o teu desejo Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Vai! O beijo, eu vou mandar o meu desejo Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Porque eu já morraço, eu chuaço Eu vou continuar pra chegar no teu abraço Eu já morro no laço, eu chuaço Eu vou continuar pra chegar Vou lá de casa Vou sair de casa, eu vou Eita! Comer o meu marco, me lembra o meu amor Vou de regra a boca, tô de regra sobre dor Vem comigo! Por nada, animada, pronta pra caçada e não acertou Essa noite eu só quero Passado a me beijo, eu vou mandar o meu desejo Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Porque eu jogo aço, eu chulaço, eu vou puxar até chegar Eu jogo aço, eu chulaço, eu vou puxar até chegar Eu vou puxar, puxar, puxar Eu jogo aço Eu jogo aço, eu vou puxar, 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 puxar